Agora começaremos o abençoado culto da tarde da Santa Convocação da Festa dos Tabernáculos. Deus vos abençoe. Eu espero que vocês recebam muita bênção durante esta festa. Recebam abundantes bênçãos do Espírito Santo. Hoje é a Santa Convocação da Festa dos Tabernáculos, a última das sete festas de três tempos. Começando hoje, durante uma semana, todos os filhos de Sião ao redor do mundo participarão do Festival de Pregação. Vamos realizar o movimento do Espírito Santo através desse Festival de Pregação. Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado O Movimento do Espírito Santo e a Pregação. O movimento do Espírito Santo pode ser encontrado há dois mil anos, quando Deus derramou o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, no sótão de Marcos. No começo, o Evangelho se espalhou silenciosamente, apenas para uma certa região de Jerusalém. Então, começou a se espalhar por todo o mundo, sendo inflamado pelo movimento do Espírito Santo. Como eu disse a vocês, durante o culto da manhã, o Espírito Santo da chuva temporã do dia de Pentecostes foi retirado de acordo com a profecia. Porém, o Espírito Santo dado na festa dos tabernáculos nunca será retirado. Já que Deus derrama o Espírito Santo abundantemente sobre nós, esse movimento do Espírito Santo nunca deve parar. Ao contrário, deve continuar até Deus vir para o último julgamento. De acordo com a Bíblia, qual é a evidência de que recebemos o Espírito Santo? Quem recebe o Espírito Santo não consegue ficar em silêncio, porque o desejo de entregar a Palavra de Deus queima ardentemente dentro deles. Por isso, nunca devemos apagar o fogo do Espírito Santo que Deus deu a todos nós. E sim, devemos compartilhar a graça do Espírito Santo com toda a humanidade. Quanto mais compartilhamos com os outros, mais forte fica o fogo dentro de nós. No mundo, sempre que um poder físico é dividido e disperso, ele se torna mais fraco. Mas no mundo espiritual, quanto mais o Espírito Santo é disperso, o seu poder fica cada vez mais forte. Como resultado, quando Deus derrama o Espírito Santo, Deus também concede o gracioso tempo para pregar. Vamos olhar no livro de Atos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6 diz. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o que eles receberão? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. O que acontece com aqueles que recebem o Espírito Santo? Eles ficam ansiosos para testificar sobre Cristo, como suas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. Vamos ver com atenção as palavras que foram dadas no versículo 8. O que acontece quando o Espírito Santo desce sobre nós? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o que seremos? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Para ser testemunha de Cristo, que tipo de obra uma pessoa deve realizar? Somente através da pregação do Evangelho, esse tipo de obra pode ser levada a cabo. Aquele que recebe o Espírito Santo é, naturalmente compelido, a pregar o Evangelho. Eles não são influenciados ou coagidos por ninguém. Foi por isso que Deus nomeou a semana de pregação da festa dos tabernáculos e abriu o caminho para pregarmos desde o primeiro dia até o último dia da festa. Por isso, durante essa semana de pregação da festa dos tabernáculos, vamos realizar o movimento do Espírito Santo pregando o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Eles receberam o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, há dois mil anos. Vamos estudar a mudança que ocorreu nas igrejas da era apostólica depois de receberem o Espírito Santo. Agora, vamos ver a situação da igreja primitiva. Vamos ver o livro de Atos, capítulo 2, versículo 41. 2, versículo 41. O movimento do Espírito Santo começou com esse grande ato de pregação que resultou em um acréscimo de quase três mil pessoas naquele dia. Todas essas pessoas se arrependeram e voltaram aos braços de Deus. Podemos dizer que o começo do movimento do Espírito Santo está no livro de Atos, capítulo 2. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 46. 3, versículo 41. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Três mil pessoas foram batizadas e incontáveis almas receberam a verdade dia após dia. Esse é o movimento do Espírito Santo. Mesmo depois do dia de Pentecostes, essa obra graciosa continuou acontecendo. De acordo com o capítulo 4, versículo 1 está escrito. Ado speech. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Resentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase, quanto? Cinco mil. O zelo do movimento do Espírito Santo permitiu que a obra do Evangelho fosse realizada graciosamente aonde quer que chegasse. Vamos para o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, o que eles fizeram? Anunciavam a palavra de Deus. Aqui também podemos ver que assim que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, elas anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Através disso, podemos confirmar que depois que o Espírito Santo é dado, a grande obra de pregação acontece. A Bíblia nos diz que o povo que está cheio do Espírito Santo é capaz de pregar corajosamente a palavra de Deus. Vamos voltar para o versículo 19. Quando essas obras aconteceram, que tipo de fé os apóstolos e membros da igreja primitiva tinham? Para que pudessem pregar com coragem o Evangelho a três mil e a cinco mil pessoas? Vamos ver o versículo 19. Vamos ver o versículo 19. Quando os fariseus e os mestres da lei ordenaram que eles não pregassem no nome de Jesus, Pedro e João os contestaram com coragem. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como eles tinham essa grande fé, o fogo do movimento do Espírito Santo não se extinguiu, mas continuou enfurecido. Esse fogo do movimento do Espírito Santo que aconteceu na igreja primitiva foi visto na obra do Evangelho dos Apóstolos. De acordo com o capítulo 6, versículo 6 está escrito, Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Conforme o movimento do Espírito Santo continuou, até os sacerdotes que consideravam Jesus apenas como um carpinteiro e filho de José e Maria, começaram a aceitá-lo como Deus que veio em carne. Tais obras incríveis do Espírito Santo continuaram a acontecer. Capítulo 5, versículo 12 diz, Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Eles pregaram corajosamente, convictos de que receberiam a salvação, através da verdade de que Jesus é o Cristo e creiam em Jesus para receber a salvação e ir ao céu. Ao continuar a proclamar a verdade, cerca de 3 mil ou até mesmo 5 mil pessoas se juntavam a eles todos os dias. O movimento do Espírito Santo tornou possível essas grandes obras e os apóstolos guiaram muitas almas ao arrependimento. Como eles pregaram corajosamente o Evangelho, mais e mais pessoas eram acrescentadas. Isso não significa que eles espalharam ardentemente as boas-novas de Deus? O que os moveu a pregar tão ardentemente para tantas pessoas? Foi o Espírito Santo. Vamos ver o livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Não apenas muitas, mas cada vez mais pessoas eram acrescentadas. Podemos ver este fato por toda a Bíblia. Através da ardente obra do Evangelho dos Santos, o Evangelho se espalhou rapidamente em Samaria e até aos confins da terra. Tudo isso foi resultado do movimento do Espírito Santo. Vamos para o livro de Atos, capítulo 11, e vejamos o versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Este versículo nos mostra outro exemplo do movimento do Espírito Santo através da igreja em Antioquia, onde quer que os discípulos pregavam o Evangelho, mais e mais pessoas chegavam a crer. Muitas pessoas, de um lugar ao outro, abriram completamente seus corações, aceitando Jesus como o Cristo e obedecendo seus ensinamentos. Porém, a obra do Evangelho que será completada nesta última época é muito maior que a da igreja primitiva. Vamos ver o capítulo 11, versículo 19 outra vez. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, se não somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. As cenas onde um grande número de pessoas retornou a Deus podem ser continuamente vistas através da obra do Evangelho dos Apóstolos. Vamos para o capítulo 13, versículo 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou, Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E, o que eles fizeram? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pensem nas pessoas aos seus redores. Muitas delas já estão predestinadas a receber a vida eterna. Porém, muitas delas ainda estão vagando sem conhecer a verdade que está sendo pregada pela Igreja de Deus. Isto porque nem nossos pés, nem nossas vozes foram longe o bastante para alcançá-las. Vamos ler o capítulo 16, versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, o que acontecia? Aumentavam em número. Dia após dia, o número de pessoas que creram na verdade de que Jesus é o Cristo continuou a aumentar. Isso foi o que aconteceu através do movimento do Espírito Santo na primeira vinda de Jesus, quando os discípulos receberam o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes. Porém, Deus disse que o Espírito Santo da chuva serodia nos últimos dias seria sete vezes mais forte do que o da chuva temporã. Então, não devemos receber o Espírito Santo que é sete vezes mais poderoso e proclamar a verdade sete vezes mais forte? Deus abriu os portões do Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Através do Espírito Santo da chuva temporã, dado no dia de Pentecostes, o Evangelho se espalhou em Israel e nas suas regiões vizinhas, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e nas regiões europeias, como Corinto e Itália. Na primeira vinda de Jesus, o Evangelho se espalhou apenas em Israel e até o sul da Europa, mas agora está se espalhando por todo o mundo. Precisamos compreender que estamos recebendo mais graça pelo Espírito Santo do que foi dado em sua primeira vinda. Por isso, devemos pregar durante o festival de pregação da festa dos tabernáculos, até o dia em que Deus anunciar que não precisamos mais trazer materiais para o templo, assim como Ele proclamou através de Moisés. Este fogo do movimento do Espírito Santo não deve ser espalhado em Samaria e até aos confins da terra? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus definitivamente disse, será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. O destino do Evangelho é ser pregado em todo o mundo, a todas as nações, de acordo com a Palavra de Deus. Dois mil anos atrás, Deus veio para nos assegurar e testemunhar sobre este fato. Ele disse, Este é absolutamente o resultado do Evangelho. Não falhará. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela Palavra de Cristo. Mas pergunto, Porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda, onde? Por toda a terra, se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Jesus nos ensinou que a Palavra de Deus não será limitada a apenas um lugar, e sim, que será pregada a todas as nações por todo o mundo. Eu creio que há um significado importante na vontade de Deus que nos dá sete dias para pregar, assim como os israelitas marcharam ao redor da cidade por sete dias e gritaram, na época de Josué. Estou convicto que Deus abrirá o coração das pessoas. Se pregarmos, essas boas novas por sete dias, há quem quer que encontremos. Seja a um colega de trabalho ou de escola, aos vizinhos, conhecidos ou amigos. Eu oro para que todos ganhem abundantes e lindos frutos durante essa festa. Vamos ler mais um versículo e concluir o sermão. Livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Qual será o resultado quando fizermos isso? Versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam em vim ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então, o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Vamos continuar com o versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Agora vamos para o versículo 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil. As igrejas cresciam diariamente. Não foi esse o resultado que Deus concedeu quando eles continuaram a pregar durante o movimento do Espírito Santo? O menor virá a ser mil, e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. O que precisamos fazer para isso acontecer? Isso acontecerá quando nos levantarmos. Através das festas de outono desse ano, vamos receber muita graça, bênçãos e o poder do Espírito Santo. De acordo com o poder do Espírito Santo que recebemos, vamos pregar este Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Eu peço a vocês, toda a família de Sião que preguem, o Evangelho rapidamente, em Samaria e até aos confins da terra, para que possamos apressar a vinda do Pai. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.